É... Terceiro ano do evento de Natal, vai sair no dia 12, galera Ô Guter, ô Guter trolou, seguinte cara, seguinte Você sabe né, que veio os novos Westbergs aqui né E também veio uma mensagem secreta do PKXD Então hoje, Guter, eu vou tá te... E vamos falar... O Guter é uma pet tá galera Hoje eu e o Guter vamos ir atrás para desvendar, tentar entender esses códigos Tudo que tá acontecendo no PKXD tá Eu vou tá mostrando aqui um e-mail pra vocês também tá Eu sei que vocês já viram, mas vocês não viram essa forma que eu vou explicar pra vocês Que é aqui do canal do Pudor Jogando, exclusivo aqui do canal do Pudor Jogando tá Que pode tá revelando aí alguns segredos Então vem comigo nesse vídeo, não pula ele, se inscreva aqui no canal Ativa o sininho porque amanhã vai ser códigos de creators e você quer ser notificado do meu vídeo que eu vou lançar né Então ativa o sininho e me segue nos Instagrams que tá aqui na descrição E editor, solta a vinheta Então galera, já começa aqui com Iceberg na praia né Use a hashtag galera, bota aqui ó, hashtag PKXD spoiler aqui no comentário Você, além de você ganhar um coração meu, eu vou responder o seu comentário nesse vídeo Então, comenta aqui embaixo que eu vou responder e vou te mandar um salve por você ter colocado o hashtag PKXD spoiler Como é isso aqui? Olá Pudor Jogando, Iceberg pressão na praia, você viu? Então galera, é esses Iceberg aqui que eu gosto porque eu tô aqui né, que todo mundo já viu né, que eu até pulei em cima ali e tudo Então, olha só, continuando aqui, ele continua né Ó, até que está fazendo friozinho nos últimos dias, mas um Iceberg teria que estar tudo congelado para ter um Iceberg na praia Mas tudo parece muito normal Na real, parece até um cubinho de gelo isso aqui né De onde será que ele surgiu? Será que a água vai congelar? Mas, tá fazendo sol, seria uma mudança climática deixando muito louco o universo? O que você acha que aconteceu para essa pedra de gelo surgir no nosso universo? Outra coisa é que fui informado que um robozinho está mostrando uma mensagem estranha e fui até o robozão conferir E é verdade galera, se tu vai lá no robozão, ele fala isso aqui ó Você tentou acessar o arquivo AD312, registro não encontrado galera, é muito suspeito né Ó, o que será, o que será que ele quer dizer? Será que um Iceberg está relacionado com essa mensagem? Beijinho, gosto por que eu Então galera, é o seguinte, vamos lá investigar Porque é o seguinte galera, tem muitas coisas estranhas acontecendo no universo PKXD E todo mundo já sabe o que é, não é mais segredo para ninguém galera, não precisa o PKXD fazer essas historinhas né Vamos vir aqui ver aqui ó, olha só, vamos ver o que ele vai falar Ó, você tentou acessar o arquivo AD312 Vamos então aqui anotar esse daqui, vamos anotar aqui AD312 galera Vamos ver o que ele vai falar aqui depois, não fala nada Então é o seguinte, eu vou vir aqui no meu canal Então galera, como vocês sabem né, o Pudãozinho aqui é o pesquisador nato né É o seguinte, olha só, eu tava vendo aqui ó, olha esse aqui que eu até marquei aqui galera ó Dia 12 de dezembro de 2020 Galera, essa atualização foi que saiu o ano passado Aqui é o dia que atualizou o PKXD para o evento de Natal Foi no dia 12 de dezembro de 2020 galera Ou seja né, se esse aqui tiver certo galera, falta apenas 9 dias para sair a atualização de Natal de 2021 galera Então ou seja né, dia 12 de dezembro de 2020 saiu a atualização do ano passado Então vamos voltar aqui no robozão Aqui no robozão ele fala AD312 Você tentou acessar o arquivo AD312 Galera, esse arquivo, pelo que condiz galera, no meu canal aqui, que é aquele vídeo do meu canal Diz o que? AD, A de ano 3 né, o A que junta com 3 aqui, faz uma setinha com 3 E o D de dia 12 Ou seja né, ó, ano, terceira, pelo que eu tô tentando decifrar aqui né, pra vocês galera Ano 3 né, terceiro ano do evento de Natal vai sair no dia 12 galera Se vocês, foi isso que eu entendi nessa mensagem aqui tá Porque olha só, é muito estranho galera, é ser o terceiro evento de Natal E do ano passado né, e no dia 12 também Então eu sei, eu acho galera, essa é a opinião do Poodle tá Compartilha esse vídeo com todo mundo, traz todo mundo aqui Pra gente tentar desvendar esse mistério Tomara que a atualização saia dia 12 do 12 de 2021 Galera, se você, eu fiz essa pesquisa lá no meu canal Vocês viram que realmente saiu, o ano passado saiu no dia 12 E vai ser o terceiro evento Será que tem alguma coisa a ver? Não sei galera, eu, eu, pelas pesquisas que eu fiz tem a ver sim Então comenta aqui embaixo aqui nos comentários desse vídeo Vamos ver se o Poodlezinho aqui acertou Vamos trazer todo mundo aqui pro evento E galera, não se esquece de ativar o sininho Porque vai sair códigos de creators aqui do canal E você não quer ficar de fora, não é mesmo? Então é isso aí galera, muito obrigado a você que assistiu o vídeo inteiro Comenta aqui se você acha que o Poodlezinho aqui tá certo Que vai ser no dia 12 Ou comenta uma data que você acha que vai sair essa atualização Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho E me seguir agora que o vídeo tá acabando Nesses links aqui da descrição que é do meu Instagram E do Instagram do meu canal também Tá bom? Então é isso aí, beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!